22 de abril, 20 horas e 20 minutos, muita chuva no crato nesse momento, olha aí David Viana Alô Nordeste, Xaramubim, aquele abraço, Vladimir Carvalho do crato, olha aí como é que tá Eita David Viana, que é chuva no meu cratinho de açúcar, tijolo de Buriti E trovão também E relâmpago Que coisa linda é a chuva né gente Eita gente, que chuvarada bonita Alô Nordeste, alô Sertão Central, alô Zona Norte do Estado do Ceará, Tianguá Alô Sobral, Vladimir Carvalho do crato, olha aí gente, um grande abraço, se inscreve aí no canal do David Viana Dá aquele like, taca o dedo no like, no piloto, nossa Escuta aí E o relâmpago Vocês viram aí gente E tome trovão no meu cariri, o relâmpago foi forte E o amigo tremeu a casa aqui, a minha casa, viu, tremeu Truvão tremeu aqui, viu Que coisa Viu aí, tremeu a casa O trovão, o barulho, o ruído, tremeu a casa Vai vir mais Chuva no crato, minha gente Que maravilha né Essa água toda, meu amigo Vai pro gigante castanhão Ela vai descer aqui pelo rio grangeiro Pega o rio salgado Passa pela cachoeira de Missão Velha Pega também um braço do Salamanca de Barbalha Aí desce tudo junto Com aquela força E tome raio, e lá vem trovão Eita, raio bonito Graças a Deus Eita, abriu com força, rapaz O David Viana falou uma frase agora há pouco bonita, viu Um abril veloz, foi David Grande abraço gente, boa noite pra vocês Vou desligar o celular aqui porque o negócio tá Tá relampegando Tá relampegando Tá chovendo aí